E aí, Davi, mais um xarelzinho, Alju! Xarel! Uhul! Estamos experimentando hoje aqui, ó, um lugar diferente, Canajurê, e a Evelyn já pegou, ó. Olha que bela cocorroca! Linda cocorroca, hein, amor? Olha aí! Bela cocorroca! E o Davi ali, ó, tentando pescar com artificial. Camarão BG. Vamos ver, quem sabe a gente acerta o robalinho também. Valeu, amor! Ó, solta aqui um leve, assim, Davi, ó. Ah, mas é tipo pra cima. Pra cima, pro lado. Papai tá fazendo pra cima porque você tá do meu lado. Vem, pode ir, pode ir, vai. Isso, muito bem. Olha, espera cair, espera cair. Isso. Olha o toquinho que o papai dá, ó, Davi, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó. Eu não vi onde... Ó, foi boa, foi boa. Ótimo, ótimo. Ótimo. Só estica a linha agora. Estica a linha. Isso. Abaixa a ponta da vara. Pode abaixar a ponta da vara. Trabalhinha assim, de ladinho assim, Davi. Ótimo, ótimo. Ótimo. Devagarinho. Isso. Tá chegando perto, pode recolher. Isso. Galera, o papai falou que pegou o peixe aqui. Não deu pra eu filmar porque eu tava lá, mas ó, pegou o peixe lá. Na artificial? Que que é? Calma aí, deixa eu ver. Ó, xarel olhudo. Filmando aqui. Ó. Ó. Tá filmando? Aham, tá filmando. Ó, xarelzinho olhudo. Xarel olhudo. Ó. No shed do Camarão BG. Como diz, quem usa pega. Ipou. Vamos soltar aqui agora o xarelzinho. Vai crescer, meu amigo? Obrigado. Foi embora. O papai pegou mais um nariz mistiel. Já saiu mais um testinho aqui, ó. Tô filmando. Ah, um balinho, Nelinho. Robelo! Pegou Robelo, Robelo! Robelo, Robelo! Ah não, é xarel olhudo. É xarel olhudo, mas tá bom. Tá ótimo. E aí, Nelinho, mais um xarelzinho olhudo. Xarel! Uhul! Vamos soltar aqui o outro xarelzinho olhudo que a gente pegou aqui, ó. No shed do Camarão BG, hein? Foi embora! Olha isso. Eu tava recolhendo a isca aqui, ó. A gente tava pescando de fundo com o Camarão Morpo. E recolhendo esse xarel olhudo que saiu correndo atrás, ó. E pegou na superfície. Vamos soltar ele aqui, ó. Vai crescer aí, meu amigo. Deixar a água vinha aqui. Isso. Vai embora. Vai lá. Vai. Vai. Vai embora.